Olá a todos vocês, bom gente, o vídeo que você virá faz parte do curso de Teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e falou, pô professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. É só entrar no meu site ou em contato comigo, que você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? Professor, na minha Bíblia está escrito Tartar. Oi? Na minha Bíblia está escrito Tartar, e tem até uma nota explicando. Posso ler? Qual Bíblia quer, pode? A Produção do Novo Mundo. Tá. Posso ler a nota? Pode. Tá falando assim, ó, Tartar. Nas escrituras gregas cristã, é a condição rebaixada, semelhante à da prisão, na qual os anjos desobedientes dos dias de Noé foram lançados. Em 2 Pedro 2,4, o uso do verbo tártaro, é, lançar no tártaro. Rápido, coxete, fecho, coxete. Não significa que os anjos que pecaram foram lançados no tártaro da mitologia pagã. Ou seja, uma prisão subterrânea em um lugar de escritura. Para um pouquinho aí, para um pouquinho. Aí eu já discordo. Porque, veja bem, por que eu discordo? Aí, eu já vi que essa edição quer fazer uma apologia. Ó, isso não quer dizer que é igual lá, não sei o que lá, pagão. Não, é, tártaro é um deus grego. É, aí o, a nota, o, o, o escritor ainda anota aí, aí foi tendencioso. Já não, já não gosto disso. É que você é nu e cru. Não, aqui vem a mitologia assim, aí ele coloca aqui não. Entendeu? Aí eu já discordo, nessa, até então o comentário tá certo. Oi? Fala de mitologia pagã. Ah, então. Aí, o que que é pagã? É isso que eu falo. Aí fala, não, é mitologia pagã, não. Mitologia é mitologia. Por que que eu não colocou pagã? Por quê? Porque ele defende uma outra linha. Ele defende a ortodoxia. Ele defende o cristianismo. Então, ele está sendo contra. Ah, mitologia pagã. Não existe mitologia pagã. Mitologia é mitologia. Sim. Ou seja, por que ele tá dizendo, ah, por que que é pagão? Aí ele usa uma palavra pejorativa pra recriminar. Ah, é, é, é pagão. É como assim, ah, isso é inexistente. É pagão, tem que descobrir isso. Nesse sentido. Aí eu não vou, eu não. Por ser neutro, aí eu já vejo ali. Aí eu vejo tendenciosidade. Pois não. Mas pode continuar com o Leno ou não? Pode continuar, pode continuar. A Ganta falando, ou seja, uma prisão subterrânea, um lugar da escuridão para os deuses de menos importância. Em vez disso, indica que eles perderam o seu privilégio celestial, foram rebaixados por Deus, de seu lugar no céu e entregues a uma condição de total escuridão mental com relação aos brilhantes propósitos de Deus. A escuridão também indica o fim deles, que segundo as escrituras será a destruição eterna junto com o seu governante, Satanás e o diabo. Assim, o tártaro representa a condição de total rebaixamento daqueles anjos rebeldes. Aí ele colocou que o tártaro é o quê? O que ele coloca que é o tártaro? Ó, condição rebaixamento. Aí ele coloca isso aqui, ó, que o tártaro é isso, ó. Ele muda, aí eu não concordo. Ele tá dizendo que é uma condição. Não, não tá dizendo que é um local mitológico. Isso. É. É. Por quê? Porque o local mitológico, eles consideram que eles chamam isso o quê? De pagão. Então, ele coloca que o tártaro não é, como diz a mitologia paganal. O tártaro é uma condição de rebaixamento. Errado. Aí eu discordo desse teólogo, com certeza. Errado. Por quê? Errado. Porque quando se faz uso disso, o nome já diz, Deus. Deus grego, da mitologia grega. Ele lida onde? Regiões inferiores, né? Mitologia grega. E muitas, vamos chamar, vamos fazer isso, é pagão, mitologia, porque é grego. Ah, o que a Bíblia mais tem? Mitologia. Livro do Apocalipse. O que mais tem ali? Mitologia. Agora aí a pessoa pensa, ah, mas que se livraria a gente? Mas chega no livro da Apocalipse ainda, né? Ah, o apóstolo João, o que escreveu? Meu amigo do céu. Não sabia que o camarada João, que era um pescador, trabalhava com a pesca, conseguia estudar nas melhores escolas mitológicas de Atenas. Não sabia disso, não. Né? Nos conceitos mitológicos e tal. Não era pescador. Para construir todas aquelas figuras ali. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver o que vai dar. A mesma coisa com o seu próprio evangelho. Que ainda vou pegar uma aula que a gente vai trabalhar só sobre o Logos. É quando eu vou trabalhar com vocês a disciplina Cristologia. Aí se prepara e se segura. Isso aí vai ser uma das últimas matérias, tá? Aí vamos trabalhar só, ah, Jesus foi e desistiu, Jesus foi e Deus. Como que é? Aí o pau vai comer. Aí, como diz o ditado, o filho vai chorar e a mãe não vai ver, tá? Quando chegar lá, o couro vai comer. Belezinha, senhores, mais uma boa pergunta? Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorifazosabio.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso, hein? Tchau, tchau.